O Nexter é o que tá tocando, então prepara as melhoras Nossas nave é conhecida como cavalo de troia O fogueteiro avisou que tá subindo a rota O fogueteiro avisou que tá subindo a rota Nós já tamo preparado de AK e parafal Pois a favela estremece tudo fora do normal Se avista a cara dele e se prepara nesse choque Na Laze o atirador de ponto 50 e globo Cuidado com as criancinha pra não matar inocentes Favela é lugar de paz, não precisa de presidente Um Brasil cheio de interesse, pega naval e na faca Tenta se esconder no bico, sobe rasa de granada Porque ali quem faz é nóis, porque ali quem faz é nóis Deixa nós viver tranquilo, não vem pagar o mar de heróis Porque ali quem faz é nóis, porque ali quem faz é nóis Deixa nós aspar no grau, deixa nós em traficar Deixa nós gastar dinheiro, deixa nós em ostentar Deixa nós curtir o baile, quase danada a nós transar Respeita nóis vagabundo, quem é não se divulga Tenta e respeita Tcha... 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 De Defesa em Coringa Tiro pra caralho Conexel que ta tocando então prepara as melhoras Nossas nave é conhecida como cavalo de troia O fogueteiro avisou que tá subindo a rota O fogueteiro avisou que tá subindo a rota Nós já tamo preparado de acair para a falta Pois a favela estremece tudo fora do normal Se avista a cara dele se prepara neutro e choque Na Laze o atirador de ponto 50 e globo Cuidado com as criancinha pra não matar inocentes Favela, lugar de paz, não precisa de presidente O Brasil cheio de interesse, pega navalha e na faça Tenta se esconder no brinco, sobe raza de granada Porque ali quem faz é nóis, porque ali quem faz é nóis Deixa nós viver tranquilo, não vem pagar o mar de heróis Porque ali quem faz é nóis, porque ali quem faz é nóis Deixa nós aspar no grau, deixa nós em traficar Deixa nós gastar dinheiro, deixa nós em ostentar Deixa nós curtir o baile, faz danada nóis transar Respeita nóis vagabundo, quem é nóis se divulga Tenta e respeita Tchá, 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 tchá Seu contador, o canal que explode, caralho, porra Seu contador, o canal, 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 o canal. Tchau!